Lindezas, tudo bem? Hoje é hoje a nossa live do décimo congresso de mulheres cristãs, IPC e IBC, são duas igrejas para a glória de Deus, este link amadas é do sorteio, só poderão participar mulheres, desculpa, tá homens, só para mulheres, então não esqueça, inscreva-se neste canal, palavra, imagem, som, deixe o seu like, aquele okzinho e comente, se você não comentar, não poderá participar do sorteio, não esqueça, logo mais, a live começará às 19h30 em ponto, um beijo amada, amadas, esperamos por vocês, fiquem na paz.